Um dos maiores erros da maioria das pessoas é querer pegar uma dica de onde que eu invisto, quanto que eu invisto em cada coisa e ponto final. E aí o que acontece? Ela tá investindo, se alguém copiar a minha carteira de investimentos, ela tá investindo pra alcançar os meus objetivos, não pra alcançar os seus próprios objetivos. Entende? A tua carteira de investimentos, ela tem que ser feita, estruturada, montada, com base nos teus objetivos. Por quê? Pra que serve o dinheiro? O dinheiro é meio, o dinheiro não é finalidade. O dinheiro é um meio que te proporciona chegar em algum lugar, fazer alguma coisa, ter uma experiência, ter algum bem, ter alguma qualidade de vida, conseguir fazer as viagens que você quer fazer, alcançar a independência financeira, não sei. Conseguir proporcionar, ter proporcionar estabilidade financeira, uma vida melhor pra tua família, uma vida mais tranquila, ter paz mental, não sei quais são os teus objetivos. Mas cada um tem que formar a sua própria carteira de investimentos. Então a tua magara tem que respeitar o teu perfil de investidor, porque você pode ser mais, ter um apetite a risco maior, querer ter mais rentabilidade, por isso vai ter mais oscilação no meio do caminho, tá? Ou você pode ser uma pessoa que, poxa, eu quero ser muito conservador. E eu entendo que isso vai fazer a minha rentabilidade diminuir um pouquinho. E aí você adapta a sua magara pra isso. Mas com certeza vai depender dos teus objetivos e também do teu perfil de investidor, que vai ser de uma pessoa mais arrojada ou de uma pessoa mais conservadora. Não tem problema nenhum. Uma vai ter mais volatilidade no curto prazo e vai ter um maior potencial de rentabilidade, e outra vai ter uma menor volatilidade no curto prazo, mas um potencial de rentabilidade um pouco menor. Tchau, tchau.